Acho que esse modelo de programas, de entrevistas, é uma coisa replicada exaustivamente hoje. Agora, então, com a internet exponencialmente multiplicada. E mais ainda, eu não tenho muito talento para isso. Não tenho, não tenho, não tenho. Nesse segundo, que eu anotei muito em relação a fazer e tudo mais, e acabei aceitando, por gratidão, cortesia, reconhecimento da importância de um canal como esse, com um viés alternativo um pouco mais acentuado, enfim. Mas ainda assim, o canal de televisão, na primeira série, foi um pouco mais de inocência ainda. Você que escolheu ela como entrevistada? Eu sugeri. Falei também um pouco de um certo mal-estar que, anos atrás, acabou se colocando entre nós dois, por causa da música Neve na Bahia, onde eu faço um discurso de... Como é que eu poderia dizer? Xuxa, bruxa, ducha de água fria, no fogo do meu plexo solar. Começa assim a música. E aí fala, uma série de coisas. Me lembro de uma criança, por exemplo, nessa época, filha de um amigo meu, visitando a casa dele, de uma criança, disse assim, como você chama Xuxa de bruxa? Se queixando daquilo. Quer dizer, um pouco o mesmo tipo de sombra que acabou se colocando propriamente entre mim e Xuxa, por causa dessa música. Esses contrastes entre a naturalidade do universo e o contraponto do certo mal-estar carretado pelo merecimento. Tudo isso está na conversa com ela e mais várias coisas, enfim, os namorados. Essas conversas têm esse lado, favorecem um pouco. São conversas que eu tenho ali com as pessoas e algumas delas têm elementos de contato com a minha pessoa, com a minha história, alguns intercruzamentos. E algumas dessas pessoas que têm pontos de contato, mas como se fossem soldas com a minha pessoa. São mais soldados, assim. O Bial é uma dessas pessoas, uma pessoa que é meu amigo e com o qual eu já fiz muitos projetos, e já uma série de entrevistas de televisão que eu fiz com ele. Para essas pessoas é uma coisa diferente do exemplo da Lilia Cabral. São distâncias variadas dessas aproximações afetivas. Com uns são mais intensas, com várias razões, com outros menos intensas. Então isso acaba influenciando na conversa. A conversa com Patrícia era necessariamente mais íntima, porque ela é uma pessoa mais íntima na minha vida. O sonho que ele contou, o surpreendeu, sonhou com o Bolsonaro como profano, e você surgindo como sagrado, como... É, as coisas do inconsciente, né? O sonho mesmo, esse campo vasto e quase que insondável, em alguns aspectos, né? Do mundo psíquico. Bolsonaro é um tema recorrente hoje na vida de todo mundo, né? Porque quem ele é, e além disso, é o presidente da República. Então, é isso. Não sei muito... Se eu não sei muito, fazer a leitura do meu próprio mundo psíquico em amplidão, que imagina fazer o do doado. Do doado.